Não pode ficar aqui na comissão de agrimir, porque eu vim aqui e estou respondendo a todas as perguntas. Não pode ficar aqui na comissão de agrimir, porque eu vim aqui e estou respondendo a todas as perguntas. Senhores, senhores, por gentileza, todos, nós estamos indo bem, o ministro está respondendo, os senhores estão perguntando, dando continuidade, sem interromper o ministro. Ministro, por gentileza. Obrigado, presidente. Senta aí, deixa essa educação. Senhoras e senhores, por gentileza. Oh, especialista, mano. Oh, especialista. Oh, especialista. Oh, especialista. Oh, especialista. Oh.